Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vamos jogar Rampire, mais um episódio da nossa série de 2023, tá? Muito top, tá? E eu já quero começar falando o que? Que tem muita coisa nova dentro desse jogo. Eu não sei o que que aconteceu, mas de repente começaram a soltar um monte de atualização dentro do jogo. Isso é muito bom pra gente, tá? E eu já quero passar essas novidades pra vocês, tá? Porque também faz tempo que eu não jogo. Então já entrando dentro do nosso jogo, do lado esquerdo a gente já vê que já tem uma praça aqui, ó, que ela já tá aberta. Então futuramente vai ter alguma coisa interessante aqui. Vamos ficar de olho nisso aqui, tá? Mais pra cima aqui, tem o que? Teve essa taça que eu peguei, paguei 200 de dimas, tá? E isso aqui foi por causa da Champions League. Ontem foi final da Champions League e então teve um eventinho também de um troféu, né? Isso aqui é tipo um... eu não sei que bagaça essa doida aqui não, tá? Mais pra baixo aqui, na verdade isso aqui é só pra enfeitar a cidade, tá? Mais pra esquerda, galera, a gente consegue ver que já tem mais duas mansões. Acho que essa mansão a gente já viu, ó, já faz tempo no último vídeo. Se você não viu, eu recomendo que você assista, tá? Descendo aqui mais pra baixo também tem outra novidade. Tinha mais uma novidade, daqui a pouco eu já lembro como que é, que eu já esqueci de novo. Tá? O que que eu quero passar pra vocês? Que nível que a gente tá? A gente tá nível 31, a gente tá muito parado no jogo. Já era pra nós estar nível 60, 70, 80, 3 mil. Nem sei até que nível que vai, mas já era pra nós estar, ó, longeão. Ah, lembrei a outra novidade. A outra novidade é em relação a esses potes aqui, ó. Abriu três tipos de elementos de pote, vaso, né? O vaso de terra, o vaso de fogo e o vaso de água. O vaso de terra vai te conceder todos os vasos elementais a velocidade de crescimento em dobro. O vaso de fogo, você não precisa controlar a temperatura dele. E o vaso de água, você não precisa ficar regando toda hora. Beleza? Só que ele é muito caro, né? Então, um custa 14, o outro custa 39, o outro custa 55 reais. Então, se você comprar os três, vai sair por 85. Vale a pena? Cara, se você tiver com a moeda sobrando, se você gosta muito do jogo, eu acho que vale a pena. Pra mim, por enquanto, não vale. Se eu fosse pegar, eu pegaria o de 15 só, tá? Porque pra mim é o que dá, né, velho? Entendeu? Hum. Então, estamos no nível 31. A gente tem muita coisa pra fazer. E o que eu quero fazer agora de imediato... Não de imediato, mas eu vou dar uma atenção durante essa semana e a gente melhorar a nossa mansão. Nossa mansão ainda tá nível 7. Eu quero, tipo, colocar ela nível 8. A gente precisa de 250 mil de dinheiro. Que não é tão difícil. A gente precisa pegar esses robôs e a gente precisa pegar esses vasos. Mas não é a nossa prioridade. É uma coisa que eu quero fazer, mas não agora, tá? Provavelmente depois. Eu acho que eu vou dar prioridade, rapaziada, de eu melhorar a minha padaria. Tá? A minha padaria, se a gente melhorar ele, a gente ganha o muffin, tá? O muffin, pra gente fazer o muffin, a gente precisa do mel. O mel a gente faz na casa da avó, tá? Então, a gente tem que melhorar a casa da avó, que já tá melhorada. Pra depois a gente melhorar a padaria. Então, já tá aqui bonitinho. Então, eu preciso de quê? Do muffin. Por quê? Porque o muffin é muito caro, galera. Você consegue vender o muffin por um preço muito bom. Então, aqui, ó, nesse depósito, se você tem uma empresa, né? Ou tem, não. Ou você tá dentro de uma empresa, você consegue... Cara, na verdade, eu não sei exatamente isso como funciona, tá? Mas você consegue... Se você tá na mesma empresa do que eu, você consegue... Caramba, compartilhar essas paradas juntos. Tá vendo essas três primeiras aqui, ó? Então, a gente precisa do kif, farinha de cannabis e também de brownie. Se a gente consegue colocar 112 kif aqui, a gente contribui tudo, a gente ganha essa quantidade de XP e esse dinheiro. Isso é bom, entendeu? Só que a gente tem que estar na mesma empresa, entendeu? Aqui embaixo, galera, ó... Cadê? Deixa eu ver se eu encontro. Tem algum lugar que tava querendo vender aqui. Será que era aqui? Aqui, ó, muffin. Mano, olha aqui. 4 muffin é 10 mil reais, véi. E 400 de XP é bastante coisa, cara. Então, por isso que eu quero dar uma atenção lá na padaria, entendeu? Pra gente melhorar a padaria, a gente precisa do quê? A gente precisa de tijolo e precisa de tábua. A tábua a gente consegue quebrando banco, né? Consertando banco. Só que, meu, é um pouco difícil de cair tábua, né? Cadê, ó? Vamos tentar pegar essas tábuas daqui. Na verdade, acho que eu já fiz essa brincadeira aqui, ó. Tem um aqui. Olha lá, essas são coisas que eu não quero. Então, vale mais a pena a gente ficar dando uma olhada aqui, ó. Tábua aqui, ó. Já pegamos, ó. Estouro. Fechou. O que mais que precisa? Olha aí, ó. Show de bola. Não é tão difícil. Isso aqui é bem aleatório também, né? Eu falo que não é tão difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de mais seis tábuas e sete tijolos. Rapaziada, já deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. Eu sei que vocês gostam de reempire, mas, cara, o likezão de vocês é muito importante, véi. Beleza? Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar mais tábua. Geralmente, galera, quando é algum produto muito caro e tá na promoção, eu compro, tá? Por exemplo, se esse girador aqui tiver na promoção por 20 mil pra comprar, eu compro e depois eu revendo, tá? Pra ganhar mais grana. E eu acabei de fazer isso, quer ver? Já, já a gente vê. Peraí, uma coisinha de cada vez. Regador. Cara, por enquanto isso aqui não... Não quero, não, tá? Beleza. Tá, a gente não teve tanta sorte, assim, de começo. Desculpa, galera. Eu tô... Minha garganta tá ruim, cara. Vamos lá. Então, aqui, ó. Por exemplo, ó. O que eu faço aqui direto. Vendi, vendi. Show de bola. Eu comprei algumas paradas. Por exemplo, esse cimento que eu tenho, eu tenho 34 cimentos. Eu comprei o cimento, às vezes, por 5 mil e tal. E cimento eu nunca vendo, tá? Eu nunca vendo de forma nenhuma. Eu acho que é um dos itens mais difíceis de encontrar. Então, cimento você não vende de forma nenhuma. Então, há 5 minutos atrás, em off, eu tinha comprado isso daqui, ó. Eu comprei muito disso daqui por baratinho. Aí eu vou revender agora. Não só ele. Tanto outra parada aqui. Isso daqui também. Eu comprei. Eu acho que foi por 10 mil. A gente vai vender ele por 20 mil, não é? Aí, ó. Então, a gente já ganha um lucrinho de 10 conto, entendeu? Então, mano, eu sempre vou pegando mais barato e vou revendendo. Não é sempre que você encontra. Aí, ó. Isso aqui também é a mesma coisa, ó. Eu sempre fico de olho naquele mercado ali. Bonitinho. Entendeu? E quando tem oportunidade, a gente vende, tá? Galera, o que que... Qual que é meu foco aqui agora? Então, hoje, meu foco de hoje é pegar nível 32. Tá bom? Não vou participar da Copa Empire por enquanto. Não vou, não vou, não vou. Não é meu foco. Melhorar a nossa... Fazer o foco pra gente melhorar a nossa padaria. Tá? E a gente vai também trabalhar muito aqui. Como que chama esse lugar aqui? É o Centro de Distribuição. Tá? O Centro de Distribuição, ele vai te dar muito dinheiro e muita XP. Então, é muito fácil de você upar seu jogo aqui. Principalmente se você é nível mais baixo. Aquele que você vai upar bem rapidão aqui. Tá? O que que eu vou fazer para o próximo vídeo? Eu vou sair da empresa que eu tô. Tá? A gente tem uma empresa aqui, ó. Que eu tô na empresa de um amigo. Só que essa empresa aqui eu não conheço ninguém. Tá? Cadê? Aqui a empresa. Se eu não me engano, acho que são 12 pessoas que podem ir na empresa. Não sei se dá pra aumentar mais. Mas eu vou sair da minha empresa e eu vou criar uma nova. Então, no próximo vídeo, eu vou criar uma nova empresa. Só vai ter eu dentro dela. E se vocês quiserem entrar, eu vou deixar na descrição aí pra vocês entrarem na empresa. Fechou? Então, hoje eu não vou sair ainda. Mas no próximo vídeo, já pode ficar ligado que a gente vai estar numa empresa nova. Tá? E a gente começa a jogar junto. Que eu acho que é uma parada que fica mais legal. Entendeu? A gente vai mandando no chat ali. Dá pra gente até criar um grupinho no Zap também. Ou no Discord ali. Pra, tipo, manter uma informação. Eu acho que ia ser da hora, né? Galera, vamos focar um pouquinho ali no centro de distribuição. E, cara, pra todo mundo fazer isso daqui, ó. É coisa de 5 minutos a gente faz. Tá? E todo mundo sai ganhando. Tá bom? O Rampire, ele é uma parada bem legal, tá? Dá pra você focar aqui também, tá? Aqui é um lugar de você focar pra você ganhar um dinheirinho, ó. E também XP. Só que, cara, aqui você tem que prestar um pouco de atenção. Porque você acaba... Ah, nesse caso não, tá? Tipo assim, nesse caso aqui tá dando 300 de XP, 400 de XP. Pra mim ainda até que é legal, tá? Mas se você ver que tá... Que você vai gastar muito recurso pra ganhar pouco XP. Não vale a pena, tá? Então tem que ganhar bastante XP. Por exemplo, no centro de distribuição. Tá? Por exemplo, eu vou ver aqui o que é difícil de fazer de tudo isso daqui, ó. Vamos ver. Difícil, difícil. Na verdade, o mais demorado aqui seria o brownie. Tá vendo? O brownie. Que cada brownie que você faz é meia hora. Então pra você fazer isso daqui, isso vai demorar uma hora. Então você vai demorar uma hora pra ganhar 800 de XP e ganhar 7 mil de dinheiro. Talvez você pode dar uma atualizada pra ver se quer uma coisa mais fácil de você fazer. Deu pra entender? Fechou? Vamos lá. Eu não fiz nada, tá? Em questão dos meus sonhos diários dos personagens. Tá? Então a gente tem aqui Skank, Afgane. Cara, eu vou fazer essa Afgane aqui e essa é Skank. Rapidão. Essa aqui é bem fácil de fazer, ó. Afgane a gente já tem. Tá? Ah, também. Tô melhorando uma parada nova. Cara, é legal esse jogo aqui, mano. Porque ele é infinito. Saca? Cadê? Bora, Jimmy. Veja a Dali. A gente vai fazer uma Afgane aqui também. Uma Skank, quer dizer? Vou fazer duas. Dá um foco também, rapaziada. De você tentar melhorar. De você tentar melhorar a iluminação da sua estufa, tá? É bom também, cara. Fechou? Ô, comenta aí que nível que vocês estão, cara. Vocês são mal viciados, né? Vocês jogam isso aqui. Tem uma galera que, cara, que joga de manhã, de tarde, de noite e não dorme. Vambora. O que mais que tá fácil de fazer aqui? Isso aqui, cara. Dá pra gente já fazer já. A gente já tá quase plantando. A gente vai usar o regador. Outra coisa que eu faço, né? Que eu esqueço de falar pra vocês. Eu uso fertilizante só aqui, tá? Tanto nessa, tanto nessa aqui. Show de bola. Beleza. A gente tem duas estufas, tá? Então a gente tem estufa de baixo aqui e a estufa aqui de cima. Nessa estufa de cima eu nunca uso... Como é que fala? Caramba, mano. Fertilizante, tá? Então o fertilizante aqui a gente tem 240. Cara, dá uma segurada aí. Não tô com pressa de gastar. Eu não quero ficar zerado, tá? Como aqui é mais difícil, é mais demorado as ervas pra gente plantar... Então tem erva que é de 8 horas. Tem erva que é de 4, 2, 7... De 1 hora, entendeu? Então eu uso aqui que... Cara, é mais... É mais fácil, tá? É melhor. Mas se quiser usar lá também, fica à vontade, mano. O jogo é seu. Quenta a cabeça não. Tá? Outra... Aqui, ó. 4 horas isso aqui já vai estar pronto. O que esse cara aqui tem? Ele tá querendo óleo de canhamu, velho. Cadê? Óleo de canhamu faz aqui, né? Opa! Um brownie já tá pronto, ó. O outro brownie vai ser daqui meia hora, tá vendo? Eu tô fazendo os brownie, ó. Eu tô fazendo 8 brownie. Acabei de pegar 4, vou pegar 4. Nesses outros 4 que tá pra sair, a gente vai vir na distribuidora. E a gente vai colocar aqui, ó. Por isso que eu não vou sair da empresa hoje. Porque eu quero terminar essa missão primeiro. Entendeu? Então a gente vai colocar aqui o brownie aqui. Falta mais 3, né? E a gente vai fazer a shendag. A shendag a gente já vai deixar preparadinha aqui embaixo, aqui, ó. Vamos fazer 2 pezinhos de shendag. Beleza? Pra que quando o brownie estiver pronto aqui, a gente só colhe a nossa shendag. Bonitinha. E a gente já entrega no centro de distribuição. Tá? Aqui também eu não vou mexer, tá? Nessas 3 primeiras aqui. Que como é da empresa e a galera não tá jogando. Eu não vou conseguir bater essa meta que é de 112, né? Ou 147 ou 143 de brownie. E eu não vou conseguir completar essa tarefa. Eu também não vou conseguir pegar recompensa. Então não vale a pena. Tá? Então vamos fazer essa parada então. Vou sair dessa... Hoje eu saio dela... Dessa empresa. Eu vou criar uma nova empresa pra gente jogar esse jogo junto, tá? Meu foco também não é na parte do depósito, tá? Isso vai ser legal quando a gente tiver uma empresa também, tá? Porque a galera trabalhando junto a gente ganha mais porcentagem de recompensa. Tá bom? Jogando sozinho não tá valendo tanto a pena. Lindeza, vale a pena a Copa Rempaire? Eu acho que não, cara. Eu acho que não vale tanto a pena não. Porque você vai gastar muito recurso por pouca recompensa. O que vale você fazer muito pra você ganhar uns de minha e tal, é você vir aqui, ó, na prefeitura e sempre fazer as missões, ó. Porque toda hora tem missão. Toda hora, tá? Então, ó, tem missão que vai terminar em 1 hora e 47 e tem missão que vai começar em 1 hora e 47, tá? Se você ver o que vai acontecer nessas missões, ó, melhora a maestria de Anoter Light, tá? Então você vai ganhando pontuação. E junto disso você acaba ganhando cristal, tá vendo? É bem fácil de ganhar esses cristal. Só que você tem que ter paciência de ficar jogando ali diretão, entendeu? Às vezes a... Às vezes um evento dura 6 horas, 5 horas, 8 horas. Opa! Aí, ó. Às vezes o evento demora 6 horas, então você tem que estar 6 horas jogando ali direto, entendeu? Pra você manter no topo. Entendeu? Então vamos ver aqui, ó. Exposição de Anoter Lights, ó. Neste evento de agora, na classificação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colher Anoter Lights, fabricar Marshmallow, fabricar rosquinha. Então quanto mais você vai fazendo disso, ó, cada coisa que você faz, dá uma pontuação, ó. Fabricar cera. Cada cera, você ganha 2.300 de ponto, tá? Se você consegue chegar no top 5, você ganha 20 de cristal. Você consegue ser o primeiro, você ganha uma chave, 60 cristal e 20 fertilizantes em segundo lugar. E o terceiro lugar ganha uma chave. Mas querendo ou não, tipo assim, é um evento que você consegue ganhar 20 de cristal de boa, tá ligado? Se você dá uma focada. Entendeu? Só que aquilo que eu falei, você tem que pegar o evento do começo e você manter o evento inteiro, às 6 horas. Pra quê? Pra você manter aqui em cima. Você entendeu? Se eu começar agora, eu não tô participando desse evento. Se eu for começar esse evento agora, pra terminar daqui 3 horas, talvez eu consiga, entendeu? Mas eu vou gastar muito dos meus recursos. Eu vou gastar muito tempo e muito recurso pra às vezes nem conseguir. Deu pra entender essa pegada aí? Fechou? Aí, ó, já vendemos aquela parada, tá vendo? Tipo, como a gente tá fazendo um dinheirinho não fácil, né? Mas eu vou vender essa parada aqui, ó. Vou vender por 10.000, 15, né? Que vende. 20.000 aí, ó. Eu paguei, acho que, 5.000 nisso aqui. Nem lembro. Show de bola? Rapaziada, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, tá? Não esquece de deixar o seu like. É muito importante, cara. É importante demais, cara. Eu não vejo outro canal de reempire, mano. Só tem nós, tá ligado? Então, mano, vamos fazer uma família da hora. Fechou? Então deixa o likezão aí pra mim poder postar vídeo todo dia também, tá ligado? Porque o like é o meu combustível. Se tem like, é vídeo direto. Se não tem like, eu falo, ah, acho que a galera não tá curtindo não. Então vou tentar jogar outro jogo. Fechou? Fechou?